E aí galera, começando um outro episódio, uma linha feita, tudo certinho, agora é só dormir E aí, amanhã é praia, cedinho, partiu pra São Paulo, pegar metrô e a tarde descer, certinho? Então, vem com nós, vem com nós, vem com nós, que você tá ligado aqui, que é sucesso Rádiozão, partiu São Paulo, filho, com o dentinho aqui, e vem com nós Aí, ó, cheguei na Rodô, esperar o busão, partiu, falou? Aí, chegamos em grande estilo, São Paulo, manda um salve, Marquinhos Ah, cê é louco, mano, a pezinha do cara Piscinão Tá louco, dentro da roça, vem pra esses lugares aqui, mano Pesado Toma, toma da breza aqui, avonte Esperar o resto da molecada chegar Partiu Corujá, é ribou o bagulho Mandar um bode ali, e é nóis É louco Depois de um corre, entre os Biel, esperando o trem aí Pra ir pra Rodô, pra poder já descer pra praia Tá ligado Aí, ó, esperando o Zé Turbo Bagulho, hein Mano, papo, sei que eu tô meio morgado Que tarde Ué, tá louco, viagem, acordei cinco horas da manhã, filho Vim tretando com o homem dentro do ônibus Vai, sentou o tiozão do meu lado e tal De boa, né? Já me acordou Aí quando entra, tá ligado os bracinhos Aí o bracinho eu pus assim, ó, pro ombro Ficou assim, bateu um no outro Já foi, já bateu a mão assim pra pôr o bração Tem rã, tiozão Você tá tirando Aí quando vim, já peguei, mano A primeira curvinha que deu pra lá Eu já, com o bracinho forçando assim, ó Vou te crer Não, ó, vai forgar Aí, tipo, tinha uma mulher lá, uma veinha Ficou em pé na frente lá, né? Pra poder sair primeiro no gusão, né? Na hora que tava chegando E o véi, fi, incomodando Tava incomodado, tá ligado? Aí o motorista foi pro aí Ela fez assim, ó Deu um bulinho, assim, normal Ficou de boa Vai, viado Só da roça, né, louco? Só da roça, pita, fi Ó, viado, velho Ó, velho, que escute o dedo, tá? Aí ela deu um bulinho, assim Ele foi, já deu um grito, fi Aí, moça, tá vendo? Não pode ficar em pé, não Aí a véi só pegou Porou pra ele, assim, ó Aí um véi, hein, que tá sozinhozinho na frente Ele falou assim Não, senta aqui, moça Não, tô bem aqui E de boa O véi incomodava Nossa, tipo, tomou chorrado mesmo Matar Tomou box É isso aí, mano Esperar o Detubo chegar aí E partiu Fim Rapaziada Agora tá morando Agora é pra baler Negolou, pulando aí, ó Vamos pra Guaru, mano E acompanha nós nessa caminhada Que é só chaveira, molecada Mostra o mundo inteiro, mano Neguinho Neguinho já veio preparado, ó Ela tá, tá, não sei Giga mesmo Credo Isso aí, mano Tamo junto I didn't think we could fall in love Broken from the start Chained to our past We had closed hearts We are broken free It's just you and me We might fall apart But we're all in the west So far Can we break free? 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 E aí, rapaziada Obrigado, cara Vai que vai Mandar um drive-thru Todos famintos E agora é só cachaça, cara É só beber, hein, Neguinho É, lógica Aquele tipo, né Fabú, Grunitão Então é nóis, mano Já monta chapando, hein É nóis Mas Cê é louco, Cachorro Tô pegando Mano, caraca Sua, hein Não, não Não, não Não, moleque Tomando o Queiroza, mano Bichão Rapaziada Gostando com o bagunça Chapeiro, mano Matamos o bode E é isso aí, mano Tomar, velho Vai, mano Viver é barreira, hein Cuidado com esses furinhos em cima Aí, ó Que é onde tá meu dedo? Tá Que furinho, não pode? É porque ele propõe, né Aí, velho, ladrão Tô com um e-mail, hein, caralho Aí, caralho A marmada fica Que é que eu me acertou Brinão tomando um, aí Eu mesmo tô na mesa E já vou Eu saio Pega o novo ó E aí, caralho Aتي Oh, né E aí Ah Olha aqui, mano Ah, nem down Estão rasgando Aham Sim Não me bebeu, viado Não me bebeu, mano Não me bebeu, mano Filho, tratante Arrombado Mano, Juru Pig Me patrocina, mano Mano, fala não Na moral, é bom, não é? É bom, não é? É bom, não é? Cripsi, mano, meu chão Cripsi, mano, meu chão É? É? Esse rapaz, é fã dele, se quer vir Toma, morena E aí, dança igual, vai Dá uma morena pra você ficar na maior vontade, vai Vai, 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 faz essa ratinha E aí, rapaziada Aê 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 A Juju A Juju A Juju A Juju Vamos, vamos, se filmando aqui, ó O, vamos pra aqui, Gael É, ó, segura Opa Segura aqui, ó Olha aqui, minha perna Tá caindo aqui, tio Não Não Olha aqui É fuga! Olha lá, olha lá! Bodeado! Ai, ai, ai Fumando Sempre foi bosta Olha ele, olha ele Passado! O tubão tá pondo roupa na música Não, botou Vamos chapa hoje, vamos chapa hoje Não sei o que, olha lá Menino tá como? Tá bodado Isso que eu perdi, isso que ele tá gravando Por isso que ele botou Bodado! É muito bosta, velho Olha lá, olha lá Oh! Bodado! Opa, não me comprometo Grava nós Grava nós Ah, 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 ó Nós tá aqui, não tem ninguém aqui Só parceiro Mas ó, os caras vazou Os caras vazou e tá... Tá só nós Tá só nós Rapaziada Mais um dia aí Fala aí, mano Quebrada O bichão tá virado, mano Tomando aquela brejinha Ele acha que ele é forte Olha lá, ele anda com o braço agora É isso aí, praia boa Ó, papu Mais além, cafezinho Olha lá, olha lá de novo Olha lá de novo, olha lá Ele fica andando pra lá e pra cá, mano Louca Pra mostrar o chebi, a shang da forte Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha a visão Cobertura? Cê é louca, hein, tio? Mano Isso é o segundo dia, filho Vai lá, Cláudio Nossa geladeira tem o quê? Normal Como o quê? Mano Tem comida não, filho É só o vinosai, mano É só o vinosai, mano Que ideia Isso é mesmo, hein? É isso Chara, né, velho? Chara, né, velho? Mas também é isso, velho Não, mano O rapazinho vai passar pro sorra aí Ele esqueceu do braço, mano Olha aqui Hey, que bairro Nunca deu uma estrela na vida Olha lá, olha lá Uma estrela na vida? Uma estrela na vida? Rapazinho Rapazinho, aperte o baladinho É poucas, hein? Aí, vou te falar ainda Tem balinha aí do lado Cala a boca Chama na bala Vai, molecada É louco Chegamos no rolê Nós estamos muito loucos Nós vamos ficar logo Calma, calma, calma É mais uma? É mais uma É mais uma pro Caivinho É mais uma pro Caivinho Botar o f... Deu uma livre Tô muito louco, velho Mano, nós vamos entrar no baile Mano, esse puta que pariu, tio Mano, que rolê que foi ontem, velho Que que me arrumou ontem, mano? Nossa, olha aqui o resultado Na cara, velho É mais integrante É mais um salve aí Pula, mano É? Nossa Mas é isso aí, mano Mowgli Menino logo Vamos pra praia já Tamo junto O cara mudou, ladrão Só, moleque, esse lindo, cara Dempado Tô pegando a brisa Tá aí, ligado Lezão, mano Tocou da minha lata Tocou pouquinho Tocou um papai Só, rodado Tocou um papai 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 E aí, rapaziada, tô com o partner me seguir. Opa, e aí, da hora? Nós tá tipo fã, mano. E aí, rapaziada, tô com o partner me seguir. E aí, rapaziada, chegou mais um brother nosso. Ontem fomos pra balada, balada top pra caralho. Brother nosso. E a balada ontem? Tá louco, o bagulho foi insano, hein? Demais, mano. Vamos pra prainha, qual que nós vamos? É aqui. É aqui. É aqui. E já nós voltamos aí, é nóis Já que a gente vai entrar no baile, véi A gente não sabe o que é nóis Tem nada essa praia, véi Mano, pega a visão da praia Não, quer mostrar você não, cara Certo, cala a boca Vou trabalhar até, mano Vou morrer aqui nessa praia, véi Cê é louco, mano Cheio de mansão, véi Oh, que praia que é essa aqui? Já que deve ter no Google, né? Cê tá é louco, mano Que praia zica Véi, tem cada mansão, eu não tô filmando Não vou mostrar, mãe, sei o que Tá atrás, véi Pegue a visão Pegue a fita Cê é louco, fi Show de bola Mano, safai aqui É tudo casa, véi E nós em Pitanguia Tomar cerveja e desligar pro hospital Tomar cerveja Vira favela aqui Nossa, véi Tem piscina ali no fundo Não vou filmar, não Tem que ir morar dentro Mano, pra vocês terem ideia Do que que eu tô falando Olha a casa Olha aonde que é a casa Olha isso Cê tá entendendo? Mano Nunca vi isso na minha vida, véi Mano, imagina morar na casa desse aqui, mano Olha a trilhinha Mano Tamanho da pedra Tá babando, hein? Vai, tio Vai mijar em mim, filho da puta Cara, aí, vem Ai, moça, biada Vem Vem, me bugar, vai Vem, me bugar 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 Caralho Maluco Cê é louco Mano Cê é louco, filho Mano Cê é louco, filho Cê é louco Mano Mano Ai, filha da puta Chutei, irmão Mano Cê é pedra Ah Bonito demais, véi Um beijo pra cima Muito foda, véi Pareceu, né, amor? Se queria que continua Se queria que continua Ei Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já deixa o like Se não gostou não tem problema não Põe nos comentários aí O que que precisa melhorar Dá as ideias aí Pode xingar que eu vou tá vendo aí Tudo mais Galera, não se esquece de se inscrever no canal Que isso aí ajuda muito E me motiva a continuar gravando Fechou? O vídeo, o final do vídeo aí Deve ter ficado meio sequinho e tudo mais Tipo, pum Do nada eu tava lá Tô em casa Que mágica Mas na verdade foi o seguinte Pro vídeo ficar muito cansativo Resolvi cortar Porque no outro dia cedinho também Nós ficamos muito Tinha mais pouca coisa gravada Então eu acho que não seria um conteúdo legal Pra passar aqui Se você ficou até agora aí Muito obrigado E tamo junto Até a próxima Fui!